Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta segunda-feira. Mas ainda não há uma previsão de lançamento. As informações são do site Bleepin Computer. Tesla demite mais de 14 mil funcionários, 10% da sua força global dias antes, a empresa disse aos gerentes para identificar em membros críticos da equipe e cancelou avaliações anuais de alguns colaboradores. Elon Musk notificou as demissões através de um e-mail interno. As informações são do site Electrek. Primeiro cartão SD de 4 terabytes é revelado pela SanDisk. O Xtreme ProSucu HS1 será lançado em 2025, com velocidade de transferência de até 170 megabytes por segundo e escrita de 30 megabytes por segundo, permitindo gravação de vídeos em 8K. As informações são do site TechRadar. Samsung abre inscrições para o Solve for Tomorrow Brasil de 2024. O programa permite que alunos e professores do ensino médio da rede pública possam criar projetos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática para solucionar problemas da vida real. Os interessados podem se inscrever no site oficial do programa até o dia 10 de julho. As informações são do site Olhar Digital. Apple permitirá reparo de celulares com peças usadas no segundo semestre deste ano. Apenas telas, baterias e câmeras de iPhones 15 poderão ser substituídas. O Face ID será incluído em algum momento futuro. A empresa não estabeleceu uma data exata para a liberação. As informações são do site TechCrunch. Grock, concorrente do chat GPT, receberá atualização para processar diferentes tipos de entradas. A Chai revelou que a versão 1.5V do modelo poderá interpretar imagens, documentos e diagramas, exemplificando um cenário onde usuários poderão enviar um fluxograma e solicitar que seja traduzido em código Python. A empresa não revelou uma data de lançamento. As informações são do site Engadget. NVIDIA culpa Intel por erros de memória de vídeo relatados por usuários. Os chips Raptor Lake e Raptor Lake Refres da 13ª e 14ª geração enfrentam instabilidades com altas cargas de trabalho, como execução de jogos. Usuários foram orientados pela NVIDIA a buscar páginas de suporte da Intel e um tutorial da Hard Game Tools que ensina a reduzir os limites de energia da CPU. As informações são do site Tons Hardware. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.